SEM ORGULHOS, OBSTINAÇÕES, NEM MEDOS Escolha um local silencioso e confortável. Procure manter os seus pés em contato com o chão e tente manter os seus olhos fechados, se for possível. Relaxe, apenas relaxe e procure se aquentar. A CIDADE NO BRASIL De que maneira você ainda se percebe apegado ao seu orgulho nesta situação? A CIDADE NO BRASIL 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 e procure perceber como eu me sentiria caso escolhesse abrir mão deste orgulho agora. E peça ajuda divina para que você possa ser capaz de se ver livre deste seu orgulho, com dignidade, sem precisar passar por humilhações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas, para isso, você precisará se permitir ao mergulho interno que fará com que você seja capaz de abrir mão tanto do seu orgulho, quanto de alguma humilhante submissão qualquer. A CIDADE NO BRASIL 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 E que o farão confiar mais ainda nesta sua aliança interna. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Será importante que antes você desenvolva a coragem necessária para se deixar transitar pela ansiedade que surgirá quando você tentar abrir mão do seu orgulho e da sua obstinação. Só então passe a lançar olhar ao seu medo, pois enquanto houver orgulho e obstinação, o medo não poderá jamais ausentar-se, pois o medo é produzido por eles. Amém. 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 sido transcendidos. Amém. 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 Mas faça esse exercício na confiança de que você já poderá se abrir à possibilidade de que o universo lhe proverá tudo que necessitar. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto